Bom dia, tudo bom? Eu vou fazer um passo a passo junto com vocês que não requer força nem esforço e então é por isso que eu vou conseguir fazer. Esse aqui é o meu porta chave, porta controle do portão, coisa e tal e já está bem velhinho, já está bem sujo, eu já lavei ele, mas ele está bem sujinho, bem feinho. E aí eu comprei uma tábua de carne de madeira, paguei R$ 7,90 por ela, que eu tive a ideia de fazer. A princípio eu queria fazer com um plástico aqui embaixo, no estilo desse aqui ó, eu queria fazer com plástico aqui embaixo e aí eu testei e não ficou bom. Aí eu tive a ideia, vendo em outros vídeos e coisa e tal, de forrar a tábua com tecido. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma tinta de plástica e passei com aqui eu fiz só esse detalhe ó, em marrom, só para dar esse envelhecido, fiz embaixo também ó, só para dar esse envelhecido. Isso aqui eu fiz ontem, fiz um dia antes para poder secar. O que que a gente vai precisar para esse passo a passo? No meu caso, eu tive que comprar a tábua nova, mas se tu tiver uma tábua que já estava usada, que está feia, que tu... Ah, eu estou pensando em botar fora? Não bota, utiliza. Ou pode ser um pedacinho de madeira qualquer. Então, eu vou colocar como uma tábua de carne, tecido da tua preferência, eu vou usar este e vou usar este, porque eu vou fazer ela dupla face. Se eu enjoar, eu viro e uso do outro lado. Então, tecidos da tua preferência, que combine entre si, uma lixa, uma lixa usada ó, para a gente poder usar. Eu no momento estou sem pincelzinho pequenininho, eu peguei uma escova de dente, que foi o que eu fiz aqui, que eu pintei, depois eu deixei de molho, lavei, tirei todas as tintas. Agora, eu vou usar cola de cola pano e essa cola de cola patchwork, ó, tá de cabeça para baixo. Ó, cola patchwork e cola pano, tá? Que eu vou usar tecidos de algodão, então vai dar certinho. Agora, o que que a gente tem... Ah, e vou usar também, vamos precisar também, no meu caso, tá? Eu vou usar dois ganchinhos, que é o que eu tenho agora, e eu vou tentar fazer um bolsinho e vou botar tachinhas para fazer em volta, porque eu não vou polar, eu vou só colocar ali, tá? Então, é isso. Agora, eu vou medir, a gente vai medir o tecido, eu vou medir assim, ó. Eu vou deixar de sobra um dedinho para que eu possa passar a lixa, tá? A mesma coisa eu vou deixar para cá e a mesma coisa para cá. E aí, eu vou cortar essa sobra aqui. Então, eu vou medir mais ou menos, e eu vou cortar aqui. Eu não preciso deixar todo um espaço, um grande tecido de sobra. Deixa eu levantar um pouquinho. Deixa eu levantar um pouquinho. Ah, e vamos precisar de tesoura, né? Que eu esqueci de avisar. Eu vou passando cola. Minha cola faz muito tempo que está lá em parada, então vai demorar um pouquinho, acho que para... E eu vou espalhar essa cola com a própria escovinha, ó. Tem que botar bastante cola, tá? Senão, o tecido não vai pegar aqui. Deixa eu botar um pouco mais. Vamos pegar o tecido. Vamos deixar o tecido bem próximo daqui, ó. Então, eu vou chegar ali, deixando esse espacinho dos dois lados também. A gente vai até onde botou a cola. Deixa eu usar essa outra aqui, vamos ver se... Vamos fazer uma mistura aqui, vamos ver. Vamos fazer uma mistura aqui, vamos fazer uma mistura aqui. Aqui ainda tá mole, eu vou passar esse restinho aqui, ó. Agora a gente deixa paradinho isso aqui pra secar. Daqui a pouco eu volto. Bem, bem, bem seco. Fique bem sequinha, tá? A minha tá quase nesse ponto. Eu quero mostrar como é que eu vou fazer aqui, ó. Aqui a gente só vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui perto, acho que dá pra mostrar aqui. Acho que tá dando pra ver, né? Ó. Vai, ó, tecido vai saindo, tá vendo? Só passar lixo. Eu não tô fazendo força, é constância, tá? Ó. Ó. Isso aqui vai dar um acabamento melhor do que a gente cortar o tecido. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto